Ó, glorioso soldado romano, que foste de Deus conferido a cumprir o dom da caridade. Pelas provas maiores a que foste submetido pelo Senhor. Eu te peço do fundo do coração que combatas a miséria da minha casa. Que a caridade da sua alma me siga aonde quer que eu vá. Que suas costas milagrosas desterrem os malefícios na minha vida e que as ferraduras do seu brioso corcel me proporcionem sorte em todos os meus negócios. Ó, São Martinho de Tours, do Senhor fiel missioneiro, livrai-me de todo o mal. Protegei-me sempre. Para que nunca me faltem a saúde, o trabalho e o sustento. Oração a São Martinho de Tours para o trabalho em nome de Deus Todo-Poderoso, Senhor São Martinho de Tours, tire o sal da minha casa. Dá-me sorte, trabalho e dinheiro. Sim, Senhor, diga ao seu servo Martinho, infatigável e ciumento patrão das almas, que levante sua voz neste abismo em que me encontro e me proteja de toda a aflição e maldade. Eu te consagro este dia em memória das esclarecidas virtudes do seu santo sacerdócio. Amém. Oração a São Martinho de Tours para a sorte. São Martinho de Tours, que trocaste tuas armas de metal e abraçaste o poder da boa nova para combater desde outras frentes, eu te peço de todo o coração que me ajude a combater a miséria espiritual, anímica e material que há na minha casa. E a ti, Deus Todo-Poderoso, te peço com fé que por intercessão de São Martinho de Tours, meu espírito se encha de fortaleza, sabedoria e prudência para enfrentar todos os males que me afetam. São Martinho, que diante da necessidade de um médigo não ficaste alheio, e compartilhaste a metade do seu manto para ajudá-lo, te peço que olhes minhas necessidades e me ajudes a sair logo delas, em silêncio apresente seus pedidos. Tu que viveste em tempos difíceis, te peço interceder diante de Deus para que nunca me falte um lar, o vestido em meu sustento. Eu te imploro o mesmo para todos os que estão sofrendo mais do que eu, e aproveito também para te pedir me dar a fortaleza de ajudar quem precisa da minha caridade.